A Super Semana de Catequese da Vozes começou na segunda-feira com a palestra de Padre Vanilton de Paiva sobre a catequese litúrgica, deixar-se educar pelos ritos. Na terça-feira, Padres Douglas e Almerindo da Silveira Barbosa falaram sobre quem é esse Jesus que apresentamos na catequese. Na quarta-feira, o tema Catequese Internet com Padre Tiago Fatini e o Helder Lancieri Marquini. Nesta quinta-feira, dia 26, Espiritualidade e Bem-Estar com Francine Porfírio. Sexta-feira, Moisés Esbardelotto vai falar sobre Jesus Comunicador, o Grande Catequista. No sábado, Débora de Pupo vai abordar a iniciação à vida cristã, suas dimensões celebrativas e doutrinal. E no domingo, Padre Janisson de Sá vai discorrer sobre o Ministério do Catequista, com uma bênção especial. Por chamada de vídeo, a assessora de comunicação da editora Voz explicou sobre a escolha dos temas. Foram feitas pesquisas, a gente pesquisou com catequistas do chão de fábrica, catequistas mesmo que estão lá no dia a dia do ensinamento com o catequizando, quais eram as principais questões que elas têm ali na prática, o que elas mais precisam de formação e, a partir disso, dialogando com o nosso setor editorial para a gente poder conversar também sobre os nossos principais lançamentos. Aliando isso, desenvolvemos os temas buscando trazer as questões mais atuais de catequese pastoral para a formação dos catequistas. Guelder Lancieri Marquini, doutor em Ciência da Religião com pesquisa sobre o Vaticano II e mestre em Ciências da Religião, ambas pela PUC São Paulo, pesquisou a vivência paroquial na metrópole. Essa questão de tentar entender o universo no qual nós vivemos é uma questão muito importante. E, de alguma maneira, a gente pode se inspirar em Jesus para assumir essa atitude. Jesus era alguém que vivia intensamente a sua realidade, o seu contexto histórico e cultural. É muito curioso a gente encontrar nos evangelhos cenas onde Jesus utiliza elementos que eram típicos do seu povo. Ele fala da ovelha perdida, tem até aquele evangelho muito curioso, que ele vai e cospe no chão, faz lama e cura o cego. Então, são todos os elementos do seu tempo. Só que Jesus vive numa realidade rural e isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, nós vivemos numa realidade extremamente urbanizada e tecnológica. E entender essa realidade é muito importante para que o trabalho pastoral da igreja seja mais eficiente e alcance um resultado mais esperado que nunca deve ser confundido com apenas pegar mais gente, mas se aproximar mais das pessoas, utilizando a linguagem que elas utilizam no dia a dia, dialogando com elas a partir desses elementos que elas utilizam no dia a dia. Então, essa inspiração de Jesus a gente traz para o nosso dia a dia, mas num contexto diferente que é o nosso, da internet, do mundo urbano. Sempre às sete horas da noite, o conteúdo pode ser acessado por todos. Todas as lives gratuitas e disponíveis, salvas, no canal da Editora Vozes no YouTube. youtube.com.br Editora Vozes Todas as informações vocês também podem acompanhar através do blog da Catequese, que é o principal canal da Editora Vozes com os catequistas de todo o país. www.blogdacatequese.com.br www.blogdacatequese.com.br